Sam, que animação é essa? Eu adorei! Eu grito, você grita, todos nós gritamos por sorvete. Vou fazer sorvete de baunilha e misturar um purê de framboesa. Eu decidi fazer purê de framboesa porque a framboesa e todos os outros componentes do meu bolo mesclado combinam bem. Tá bom, tá na hora de fazer o purê. Pro purê de framboesa, eu misturo as framboesas, o açúcar e a água em uma panela. E deixo ferver em fogo baixo. Quando as framboesas terminarem de cozinhar, eu bato tudo e couro. Pro creme inglês, primeiro eu bato as gemas de ovo com um pouco de açúcar. Depois, no fogão, eu misturo creme de leite, leite, fava de baunilha e açúcar refinado. Quando a mistura ferver, eu coloco os ovos, mexo mais um pouco e volto pro fogo. Vou coar a fava de baunilha e as sementes e colocar na máquina de sorvete. Já fiz o sorvete do zero antes. Só não usei essas máquinas, mas tô bem confiante e espero que a sorveteria chegue a 5 graus negativos, que é a temperatura perfeita. É, tá pronto! E parece que tá bem cremoso, porque se ficasse mais tempo esfriando, ia sair com pedaços muito congelados. Fica assim quando as pessoas deixam sorvete demais. Depois, eu misturo o purê e levo pro ultracongelador. Eu posso usar o creme de leite preto, por favor? Quando você terminar? É que eu vou usar tudo. Ele não usou tudo. Eu decidi fazer um sorvete de bordo, porque combina com o meu cupcake de bacon e bordo. Eu pensei, é perfeito! Então, vou continuar e fazer o creme inglês. Pra colocar bordo no meu sorvete, vou usar um pouco de xarope e extrato de bordo. Depois, coloquei na máquina de sorvete e ficou batendo. Muito frio. Na verdade, nunca tinha feito todas as etapas pra fazer sorvete antes. Então, não é o melhor jeito pra aprender. Assim, sob pressão... Perfeito! Eu vou fazer um sorvete de fava de baunilha, que acho que combina com o meu cupcake de banana e canela. Tá ficando ótimo! E eu vou adicionar morangos frescos picados, porque morango e banana ficam muito bem juntos. Fiz o creme inglês com a fava de baunilha. Eu tô fazendo sorvete! Depois, coloquei tudo na sorveteira. Espero que, mesmo nunca tendo usado uma dessas, que ele fique bom no final. Ah, meu Deus! Isso! Grayson, qual é o seu sabor de sorvete favorito? Algum com massa de bolo, alguma coisa assim. Que legal! Bom, eu tô fazendo sorvete de baunilha com uma calda de ganache de chocolate e uma cobertura de noz-pecã, porque eu sei que Red Velvet e noz-pecã ficam bons juntos. Eu faço o creme inglês e eu adiciono a baunilha e depois eu coloco na sorveteira. Uh! Assim que eu tiro o sorvete da máquina, eu faço as bolas e coloco a cobertura de ganache pra combinar com o meu cupcake de Red Velvet. Vou pegar umas noz-pecã. Então, eu pego um pouco de noz-pecã, coloco açúcar mascavo e um pouco de manteiga derretida e coloco em cima do sorvete. Como você tá indo? Oi! Quero fazer um sorvete de baunilha com um praeline de nozes. Quero deixar a noz crocante, porque o sorvete vai ficar mais gostoso e com textura. E também vai se destacar dos outros. Pra minha base de creme inglês, vou colocar fava de baunilha. Tudo bem aí? Foi mal. Pra fazer o praeline de nozes, começo misturando a água e o açúcar em uma panela. Aí eu deixo todo o açúcar se dissolver e aqueço até começar a ferver. Depois, coloco a glucose por cima e deixo cozinhar até atingir 155 graus. Então, coloco as nozes, depois a manteiga, bicarbonato e sal. Misturo tudo na panela. Aí, despejo em uma placa de mármore e espalho pra esfriar. Ai, tá quente. Agora, vou bater algumas vezes no mixer e misturar no sorvete. Trinta minutos, confeiteiros. Valeu. Cupcakes na casquinha. Não esqueçam do sorvete. Meus novos cupcakes parecem ótimos. Agora, deixo esfriar e começo o sorvete. Vou fazer um sorvete de baunilha com ganache de chocolate e doce de leite pra combinar com meus cupcakes. Para a base do sorvete, coloco os grãos do interior da fava de baunilha e mexo até engrossar. Vou colocar a base do sorvete em um copo medidor. Droga! Acabei de derramar a base do sorvete e não tenho tempo pra resolver isso. Ah, não. A Morgan derramou metade da base do sorvete dela. E ela tá atrasada. Tenho que fazer mais base de sorvete, mas iria me atrasar mais ainda. Não sei o que fazer. Pode ser o fim pra mim. Tô cobrindo meus cupcakes usando um bico estrela porque acho que vai ficar bonito e vai parecer bem com sorvete. Em cada cupcake, eu coloco doce de leite e ganache. E depois analiso com os enfeites, que são pretzel em pedaços e gotas de chocolate. Pro recheio, vou fazer um mousse de chocolate branco com menta. Eu bato bem o creme e derreto o chocolate branco. Quando o chocolate tá todo derretido, eu coloco cream cheese. Também coloco uma colher de sopa de açúcar de confeiteiro, um pouco de sal e baunilha. Adiciono o extrato de hortelã e depois coloco o chantilly no creme. Agora vou ter que rechear com a mousse de chocolate branco. Coloco o sorvete de creme de manteiga em cima das casquinhas. E por fim, adiciono as gotas de chocolate. Agora, quando comparo com o sorvete de verdade, não consigo ver a diferença entre os dois. Cinco minutos. Até que enfim, a base do sorvete ficou pronta. Agora, coloco na sorveteira e espero que resfrie e bata. Tô bem preocupado com a Morgan. Ela só colocou o sorvete na máquina agora. Meu Deus. Para decorar meu cupcake de bacon e bordo, fiz uma espiral em vez de uma bola de sorvete. Porque prefiro uma espiral do que uma bola. É mais fácil de comer assim. Aí eu coloquei um pedaço de bacon caramelizado em cima. E um pouco de calda de ganache de chocolate para finalizar. Para os meus cupcakes de nozes na casquinha, eu pego a ganache de chocolate que estava esfriando e coloco para bater. Depois, coloco a ganache no cone, fazendo parecer uma bola de sorvete. Aí eu quebro o pralinei em pedaços menores e coloco em cima de cada um dos cones. Dois minutos. As escolhas de última hora têm consequências. Façam o melhor que puderem. Finalmente, meu sorvete saiu da sorveteira. Depois de esperar sete mil anos. Ele parece um pouco mole, mas não tenho tempo de bater mais. Preciso montar ele. Eu misturo com as gotas de chocolate e os pretzels e finalizo com doce de leite e ganache de chocolate. E se tiver tempo, vou enfeitar com as gotas de chocolate e pedacinhos de pretzel. Eu estou perdida agora. Estou dentro do tempo. Sim, preciso de ajuda. Um minuto. Do que precisa? Quebrar os pretzels e colocar de enfeites nesses aqui. Sim. Faltando um minuto, o Leon veio me ajudar e obrigada, Leon, porque ele quebrou os pretzels para mim. Obrigada, pode deixar. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Mãos para cima. Agora. Uau. Essa foi por um triz, hein? Eu olho para os meus cupcakes na casquinha e fico muito nervosa. Por causa da consistência do meu sorvete. Ficou muito mole. Ficou muito mole.